Localizada na região norte de Mato Grosso, Juína foi a nona cidade a receber a caravana da transformação. Os trabalhos por aqui iniciaram em 19 de setembro, com consultas e exames, e segue até o dia 29 atendendo cirurgias agendadas. Já na primeira semana de atendimentos, foram realizados aproximadamente 26.170 procedimentos oftalmológicos, somente consultas foram 4.167 e 2.042 cirurgias foram feitas em pacientes como o pequeno agricultor Antônio Sérgio, que aos 63 anos sofria com a catarata nos dois olhos. Ele foi um dos primeiros pacientes a realizar a cirurgia e agora, apto para as pequenas tarefas do dia a dia, pode retomar um prazer antigo, a leitura. Seu Sérgio, você já estava lendo ali as receitas? Pois é, né? Graças a Deus, né? Deu para fazer a cirurgia e a gente é conseguindo ler um pouco, né? Tá feliz? Tô feliz, né? Graças a Deus, né? Sem a vista a gente não é nada, né? A orientação do governo do estado em acolher, preparar e cuidar de cada paciente é seguida à risca, pelas equipes médicas, servidores e voluntários, que aliás em Juína chegou ao número de 816 pessoas dispostas a colaborar. Um trabalho que é ofertado pelo estado sem custo aos cidadãos. Aqui vai beirar a 4 mil cirurgias. Uma cirurgia aí fora tá 7 mil reais. Aqui o cidadão não paga nada e o estado paga a tabela SUS 643 reais. É a demonstração de que é possível você fazer a coisa certa. A gente não tem, assim, condições de sair pra fora ou fazer uma cirurgia dessa que a gente não pode pagar. Foi uma felicidade imensa que Deus mandou isso aqui pra gente. A caravana da transformação tem levado mais que saúde à população de Mato Grosso. Tem garantido acesso rápido e sem burocracia a diversos serviços de cidadania, como regulação fundiária, plastificação de documentos, emissão de cartões sociais, como cartão do idoso e Bolsa Família, entre outros serviços que também são oferecidos totalmente de graça à população. Creuza Vargas do Nascimento e Ivan Batista Santana são moradores da zona rural de Juína. Juntos, há 17 anos, eles aproveitaram os serviços de emissão de segunda via de documentos para realizar um desejo antigo. Eu vim aqui desse objetivo. Por quê? De realizar meu casamento. É meu sonho. E vim pra tirar. O tempo vai passando, a gente só no mato, né, no sítio e não tem informação de nada. Aí agora que eu fiquei sabendo e vim. Desde que foi iniciada no ano passado, a caravana da transformação já realizou mais de 28 mil cirurgias oftalmológicas e cerca de 52 mil consultas nas nove edições. Nas regiões por onde passou, a caravana beneficiou não apenas os municípios-sede, mas as cidades vizinhas também foram favorecidas. Na edição de Juína, a população de toda a região teve acesso aos serviços de saúde e cidadania e ainda aos programas de desenvolvimento econômico e social do governo, como o Profamília, que fez a entrega de cartões alimentação que vão auxiliar mais de 1.200 famílias. A agricultura familiar também recebeu investimentos. Durante a sexta edição do Café na Roça em Juína, foram entregues sete motos, uma caminhonete para Embrapa, além de 36 resfriadores de leite, ações do governo do estado para atender a população de Mato Grosso. Para mim é ótimo, é maravilhoso. Isso que aconteceu hoje é muito bom. Tomara que aconteça mais vezes em outras regiões que o povo precisa.